Oi pessoal, tudo bem? Eu já contei aqui no canal algumas histórias sobre alguns jejuns de Kadashi. Existe uma que é a seguinte. Muito, muito tempo atrás, nos planetas celestiais, o Senhor Indra governava seu reino muito tranquilamente. E todos os semideuses estavam ali, felizes e contentes. Na floresta Nandana, a qual era belamente decorada com flores paridjata, Indra bebia ambrosia à vontade e desfrutava do serviço de 50 milhões de apisaras, que são as donzelas celestiais, as quais dançavam para seu bel prazer. Muitos Gandharvas, cantores, músicos celestiais, que eram liderados por os Pandata, cantavam em voz alta e era além da comparação. Tito da cena, o líder dos músicos de Indra, estava ali na companhia de sua bela esposa Maline e seu belo filho Maliavan. Uma pissária de nome Puspavati encantou muito Maliavan. Realmente as flechas afiadas do cupido perfuraram o âmago de seu coração. O belo corpo e a compreensão, junto com os movimentos encantadores da sobrancelha Puspavati, cativaram Maliavan. Vendo Puspavati em sua toda beleza celestial, Maliavan logo se apaixonou. Eles tinham vindo com outros músicos e dançarinos para agradar o senhor Indra por meio do canto e da dança envolvente. Mas devido a eles terem se enamorado um pelo outro, com o coração trespassado pelas flechas do cupido, eles estavam completamente incapazes de dançar e cantar apropriadamente. Isso perante ao senhor dos reinos celestiais. A pronúncia deles e o ritmo descompassado fizeram com que o senhor Indra compreendesse a causa do erro imediato. Ofendido com essa execução musical desafinada, Indra ficou muito irado e gritou bem alto. Seus tolos inúteis, vocês pretendiam cantar para mim enquanto, na letargia da paixão um pelo outro, vocês me ridicularizaram, eu amaldiçoo vocês dois a sofrerem a partir de agora como pichacas. É uma espécie de doente do mal. E ele continuou falando. Como marido e mulher, vocês vão para as regiões terrestres e colham as reações de suas ofensas. Emudecido com as palavras ásperas de Indra, Maliavã e Puspavati logo ficaram tristes e se transformaram em pichacas e caíram da bela floresta Nandana, no reino celestial e justamente para um pico nos Himalaias, aqui no planeta Terra. Imensuravelmente tristes e com suas inteligências celestiais, vastamente diminuídas pelos efeitos da poderosa maldição de Indra, eles perderam todo o senso de paladar e olfato, e até mesmo o sentido do tato. Estava tão frio naquele deserto de neve, ali nos Himalaias, eles não podiam desfrutar do alívio do sono. Perambulando desamparadamente para lá e para cá, naquela altitude desagradável, Maliavã e Puspavati sofriam mais e mais a cada momento. Eles ficaram abrigados em uma caverna, e devido a nevasca incessante e o frio que estava tendo naquele momento, seus dentes batiam sem parar, e seus cabelos estavam arrepiados devido a tanto medo e espanto. Naquela situação totalmente desesperadora, Maliavã disse a Puspavati, Que pecados abominais nós cometemos para ter que sofrer nesse corpo de pichaca? E nesse ambiente hostil e inabitável, isso é absolutamente infernal. Embora o inferno seja muito feroz, o sofrimento que estamos passando aqui é mais severo. Portanto, fica bem claro que ninguém deve cometer qualquer ato errado na sua vida. Então, os amantes desamparados, arrastaram-se progredindo pela neve e gelo. Entretanto, devido a boa fortuna deles, aconteceu que naquele mesmo dia, era um dia chamado Jaya Ekadashi. O Ekadashi que acontece no quarto mês de Maga. Devido a miséria que eles passavam, eles negligenciaram beber água, matar alguma caça ou até mesmo comer frutas ou folhas que estavam disponíveis naquela altitude. Eles observaram inconscientemente o Ekadashi jejuando completamente, e não desfrutaram nem um pouquinho de alimento ou bebida. Absorvidos na miséria, Maliavan e Puspavate desmaiaram embaixo de uma árvore chamada Pipal, que é conhecida como Figueira dos Pagodes. E eles nem tentaram se levantar. O sol tinha se posto naquela mesma hora. A noite foi ainda mais fria. Era mais miserável do que o dia. Eles tremiam na gélida nevasca, e seus dentes batiam em uníssono, e quando ficaram entorpecidos, eles se abraçaram mutualmente, para manterem-se aquecidos. Presos um pelo braço do outro, eles não puderam gozar nem um pouquinho de sono, nem do sexo. Assim, eles sofreram duramente toda noite devido a poderosa maldição de Índela. Mesmo assim, pelos méritos alcançados com aquele jejum, que eles tinham observado, por acaso, no Bahimi Ekadashi, que o outro nome é Jai Ekadashi, e devido a eles permanecerem despertos a noite toda, eles foram maravilhosamente abençoados. Aconteceu que no dia seguinte, quando amanheceu, Maliavan e Puspavate tinham abandonado suas formas demoníacas, e voltaram novamente a ser belos seres celestiais, usando ornamentos brilhantes e roupas exóticas. Enquanto eles olhavam mutuamente surpreso, um aeroplano celestial, uma vimana, chegou àquele local. Um coro de habitantes celestiais cantavam suas glórias, enquanto o casal subia na bela aeronave, e seguiram diretamente para as regiões celestiais, onde foram soldados por todos. Rapidamente Maliavan e Puspavate chegaram a um local chamado Amaravate, que era a capital do seu índole, e eles imediatamente se apresentaram ao senhor e ofereceram a ele com grande alegria suas severências. O seu índole ficou atônito ao ver que eles tinham sido restaurados à sua forma e status originais. Tão logo após serem amaldiçoados a sofrer como demônios muito, muito baixo do planeta celestial, e ainda então perguntou a eles, Que efeitos extraordinariamente meritosos vocês executaram para que pudessem abandonar seus corpos de pichacas tão rapidamente após eu ter amaldiçoado vocês? E Maliavan respondeu, Ó senhor, foi pela misericórdia do senhor supremo, o senhor Vasudeva, e também pela influência poderosa do Jai Ekadashi, que fomos aliviados de nossa condição sofredora como pichaca. Essa é a verdade, ó mestre, porque nós executamos o serviço devocional ao senhor Vishnu, jejuando no Ekadashi, O dia mais querido para ele, e por isso nós recuperamos alegremente nosso status anterior. Indra falou, Por que vocês serviram o senhor supremo, Keshwar? Através de seguir o Ekadashi, vocês tornaram-se adoráveis até mesmo por mim, e agora eu posso ver isso. Vocês estão completamente purificados do seu pecado. Quem quer que se ocupe no serviço devocional ao senhor supremo Hari, ou ao senhor Shiva, torna-se digno de ser adorado até mesmo por mim. Quanto a isso, não há dúvida. E o senhor Indra, então, deu a Maliavan e Puspovati toda a liberdade de desfrutarem um do outro, e eles tiveram livre acesso ao planeta celestial.